Feira do Gado aqui no sítio Rompos de Mão, direto pelo canal do Tinga Tizinho Agora essa gravação aqui vai ser só mais com resenha com o Toninho de Abanha e o Galego E lembrando pra vocês que a feira aqui acontece nos dias de domingo a partir das 7 horas Aí é só o ouro Aí você curte, compartilha e comenta E continue tacando no like pra fortalecer mais o canal do Tinga Tizinho E no final da gravação aqui eu vou mandar uns abraços aí que a galera pediu, beleza? Agora vamos aqui com o Toninho de Abanha e o Galego Ô Toninho, o rapaz que mandou um abraço pra vocês pro Galego O nome dele é Ivan Ricardo do Rio Rio Grande do Norte Eu chamei o nome dele Ricardão Oi, vai, 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 vai Oi, Tinga Oi Bota, bota Quer pra mandar um abraço pro meu nome do rapaz lá? Ivan Ricardo O Zé, rapaz Ah, sim, é o Zé, é o Zé meu primo? O Zé É, primo do Tinga Isso, fala aí Ô Zé Rapaz, cadê você hoje? Venha pagar um que você domingo não pagou não E as mangas? E as mangas tá aqui Agora o Toninho O Toninho ficou tão contente com o beijo Que trouxe as mangas pra ele, Tinga E o homem é da onde esse homem aí? Aí Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Ivan Ricardo Oi, Ivan Um abraço, meu querido É motorista de ônibus Motorista de ônibus Leandro, manda alguém? É motorista de ônibus Se quiser chupar a manga, eu procuro o Toninho, viu? Lá só tem caju e castanho É isso Isso aí Mas meu irmão Eu já tô roubando Eu tô falando mais Eu vou deixar o Toninho que tá com a voz boa Nós estamos direto com o Roupichibão Tomando uma cachaçinha, achando bom Aqui é o Nogalega aqui Todo mundo aqui Também o nosso amigo lá O nome é Zé Ricardo, né? Ivan Ricardo Ivan Ricardo aqui no... Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Um abraço pra você e sua família Bom trabalho que você é motorista de ônibus aí Nossa amiga aqui também, Giovanni Ô, Giovanni Mais que dinheiro, ó Minador, minador Minador Gente boa demais aí Aí tem também aquele Nosso amigo aqui do minador Sandro de Ipanema O nome dele é... O Sandro, o Sandro 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 O Sandro O Sandro O Sandro A perua Eu quero trazer pra nós comer aqui no Vê, rapaz Mais, rapaz Fala aqui com os filhos de São Paulo A minha neta, as minhas noras Todo mundo tá em São Paulo O Zitinho e Poranga Tá lá ouvindo nós Nosso amigo Vagre Cabratão Algo do Sul Nosso amigo também O meu afiado também O filho do meu companheiro O Vagre em São Paulo E a esposa dele Nós também tem aqui O Hérgio da Galinha Aqui no... Lágua do Rancho dos Marinheiros Nós tem também O nosso... O Ronaldo Do Paraisoto Não é assim? O nome dele é Reginaldo 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 Um abraço pra você Reginaldo e a sua família E nós temos junto Misturado também aqui O João Bonito Lagoa da Serra O Zé Antônio Tapiguru O Brita O pessoal todo mundo E aqui nós temos junto Misturado Tomando uma cachaçinha aqui Também tem o Salsício Tem o Alfredo lá O Miguel Outro gente nosso, é? É verdade O Cacá também Nós temos junto Misturado Tomando uma cachaçinha aqui Direto do Rompitibão, Tinga Isso Um abraço pra todo mundo Beleza Tamo junto e de estrada Aí é só o ouro aí É só o ouro, rapaz Agora é pisse, viu? Valeu, Tinga Valeu Aqueles velhos bonitos Que me deram um cheiro Aqueles velhos que tem velho Vai na cara Não seja um homem Não seja uma rapariga não Tá me beijando Vai beijar na cara da peste do rosto Vai beijar na cara da peste do rosto Vai beijar na cara da peste do rosto Rapaz, e hoje ele não vem não, é? E hoje ele não vem Vai beijar na cara da peste Agora cuidado Calma Vai beijar na cara da peste Uma mulher nem eu não Vai Não sai do Tinga As mangas com o Tinga da Não, o Tinga não Senão o Tinga chupa Eu não chupa o Anga não Eita galera tapada É isso aí, pessoal Lembrando pra vocês Que a feira aqui é show, viu? Deixar o convite pra todos vocês Que aparecer aqui Nessa próxima feira Aqui direto pelo canal Do Tinga Tizinho Feira do gado No sítio Rompe de banco Vê o movimento Como é que já tá aqui, ó E aí, cadê o Zé Luzia? Zé Luzia não vem cá, mas eu tô... Foi? É isso aí, ó Os homens tão comendo pimenta, comendo sarapatel aqui, ó É, aqui é assim, ó Cadê a Pitú, Galego? É Eu vou buscar a Pitú lá Ô, Romarão Direto perto daqui, caralho Olha lá, Pitú Ô, 85, ó Ó, 85, aí, ó Tem o Galego aqui, ó Ô, Romano, manda ele entregar lá, mas manda Os homens não é fracos não, viu? Aqui até Caju tem, Tinga, Caju É, Caju também tem, ó Tem também, viu? Ô, Déio Agora é Pitú É isso aí Ô, Tamião, lá na praia, ó O Adicú ainda tá aqui, viu? Meu, a gente tem uma onda rodinha de polão Os pacajus, viu? Aí eu brinco lá Eita, galera boa tapada Ei, ei E o, o veinho disse que ia fazer uma camisa pra eu Quem é o veinho? O veinho lá, o Toto Prínio O Prínio, é assim O que? Só a gente põe a camisa, só a gente É conversa, vai mandar na casa Pegar a camisa, tem que mandar pra eu E até agora ele não chegou ainda Aquele tampa de garrafa, hein? Eita, cara, velho, velho Ei, tu vai aqui a feira, caralho A feira é aqui, cara, não é lá não Tu nos matou, porra Tá doido pra ganhar mais dois beijos hoje, ó Vai ganhar dois beijos Aqui é o 85, 85 É verdade, é isso aí, ó Pessoal, você vê que aqui a feira é bem animada E aqui também tem o Sérgio Sérgio Você vai pra cá, você toma aquele café Faz aquele lanche topado aqui, ó Tem o Sérgio Sérgio também aqui E o precinho também é bem baixinho já mesmo Você come bastante e paga bem pouquinho E encha a barriga mesmo aqui Aqui é só o ar aqui O galinho de torno da banha é uma resenha, viu? Tá enche de derramando aqui Tá enche de derramando aqui Tá enche de derramando aqui Ele tá tomando uma coquinha com uma pitua ali, ó Tá enche de derramando Então pessoal, vou mandar uns alôs aí que a galera pediu, beleza? Novamente aqui pra Um alô pra D. Jaci Alves e sua esposa Vilmas E seu filho Lucas em Guarulhos, São Paulo Ele é de Atalai, Alagoas Um alô pra Ivan Ricardo de Natal, Rio Grande do Norte Um alô pra Damião e seu compadre Paulo em São Paulo E um feliz aniversário atrasado pela Isaurita Alves e em São Paulo também, beleza? É isso aí Aqui você cuida, compartilha e comenta Aí é só o ouro Esse momento finalizando aqui Pra vocês no outro dia E até o próximo vídeo, se Deus quiser Beleza? Valeu